E aí, pessoal, tranquilo? Aqui é Felipe Bartolski de volta com Assassin's Creed Origins. E continuamos aqui na arena, na missão As Mandíbulas do Crocodilo. A gente terminou. No vídeo anterior, acho que a gente já vai enfrentar os irmãos. Esqueci o nome deles. Mas vamos ver aqui. Então, é a sua vez de enfrentar os irmãos. Eu não direi boa sorte, pois não adianta. Mas, me escute. Eles são fortes demais juntos. Foi assim que me venceram. Separe, separe eles. Se lutar com um, um de cada vez. Talvez você viva. Obrigado, Horus. Mas não se preocupe. Não vou morrer hoje. Existem coisas piores do que a morte. Cuidado. Você foi mesmo longe para uma ratinha ignorante. Mas chegou sua hora. O público está cansado de ver Viridovix e Diovicus destruindo oponentes com facilidade. Conto com você para deixar isso divertido. E mais uma coisa. Não mate ninguém. Quero os meus quatro melhores lutadores vivos. Dei aos gauleses a mesma ordem. Certo. Não vamos matar eles. Mas não prometo nada sobre dor e humilhação. Mas eu tenho que matar eles. Aí vem eles, os aspirantes à coroa. Os guardiões de Siwa. Invencíveis. Imbatíveis. São os irmãos gauleses. Invencíveis. Gente. Agora vamos para os dois. Então, com esse. Vamos para os dois. O que será? O que será? Vamos para o mundo. É isso será? Vou te mostrar uma coisa nova! Então é, pai, que eu pertei, droga! Vou te mostrar uma coisa nova! 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 Como lidar com isso agora, hein, Kensa? Sinto muito que tenha acabado assim, velha amiga. Que o abraço de Maat lhe traga paz. Shadjah! Morta por um de vocês? Shadjah. Quem? Shadjah! Era a criança que você afogou! Como todos da sua laia, você é incapaz de ver a grandeza que aguarda o Egito. É isso que você diz a si mesma? Nem se lembra daqueles que matou-o. Ela era filha de Hennoth e Rotefrés. A Hennoth era teimosa demais. Aquele livro teria sido o fim das nossas esperanças. Você destruiu famílias. Fiz o que tinha que fazer. Eu vou destruir tudo o que você representa, Berenic. E vou destruir todos os iguais a você. Mas por ora, só o que importa é que você matou Shadjah. O nome dela será a sua última lembrança. Shadjah! Era por aqui. Então... Já não passou da idade dessas brincadeiras. Gente, esse jogo tá ficando melhor, hein? Nossa! Essa foi muito boa. Nossa, a arena, essa missão agora... Uau! Como será que Rotefrés e Kenneth estão? Eu devia ir lá visitar. Beleza, vamos lá visitar eles. Ainda dá um tempo ainda. Tem dez minutos. Rotefrés, o que aconteceu? Meu amigo, você veio? Que bom! Quem é essa? Onde está Kenneth? Minha esposa está... Seja lá onde ela foi. Fechada e fria. Esta é... Ontem. Estava de saída. Seu porco! Eu tinha cansado de você. Obrigada pelo vinho. Kenneth deve estar perto do lago. Vou te levar até ela. Me avise quando estiver pronto pra ir. Rotefrés, o que é isso? O que você está fazendo? Você vai perder tudo. Eu sei, eu sei. Sou um completo inútil agora. Então deixe de ser inútil. Fique com raiva! Pegue a sua espada e comece a lutar! Faz anos que pendurei a espada. Eu só me envolvi porque Apolodoro praticamente me obrigou. Ele achava que havia uma conspiração ameaçando a todos nós. Agora Chad está morta. Algo grande está acontecendo. Foi certo você ajudar. Foi uma estupidez. Eu não queria me meter. A Kenneth desistiu, disse que era nosso dever. Se não tivesse dado ouvidos, a Chad estaria viva. Ela está logo à frente. Construímos um santuário na margem. A Chad adorava a água. A gente alimentava os pés. Digo... Era ela que... Costumava. Aelas espécies, mas... Ela a unir... Ela a unir... Ela a uma comandante como um ano. E o steel... Ela a unir... Ela era uma espécie. Ela era uma espécie. Então, ela era uma espécie. Quando você disse que ela estava... Onde estava a moto, ela estava a кожar, ela estava a pós-prima. Sei de algo que pode ajudar. Em Siuá, temos um ritual que marca a passagem de um ente, querido. Se importaria? A vontade. Eu preciso de algo para o ritual. Volto em breve. Não devo atrapalhar o luto. Preciso de uma pena para o ritual. Há um pântano aqui perto. Vou achar pássaros lá. Vou achar pássaros lá. Vou achar pássaros. Onde é esse gasto? Ah, já voaram? Que mentira! De repente deixaram penas aqui Droga Eu gosto de garças Eu queria ter que matar Tenho o que preciso Você vai obedecer, seu preguiçoso de merda Se precisar de mais grãos, plante Não é problema meu Capitão! Renos, não! Não podemos! Sei que não está extorquindo grãos deste fazendeiro Porque você sabe que isso seria uma violação de várias leis egípcias Como oficiais de Fion, nós sabemos disso Não é? Nos veremos em breve, oficial Meu amor Temos que superar o sofrimento e não deixar que outros sofram Não se pudermos evitar Você já foi um guerreiro É hora de lutar de novo Você mesmo vê a corrupção Não há ninguém para proteger o povo Isso não acabou Tá, então resumindo Matei uma garça à toa Legal Caraca, morre maluco Atenção a todos Alarme 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 Essa foi tanta garra A meu pé Ajudem aqui A droga na área é menor Vou matar você Vem fumaça Vem fumaça O que é isso daqui? É Erra Tante pra caramba, cara Faz isso antes de morrer Ah Merda Desse filho da puta Uma insígnia? Uma insígnia? Não reconheço isso Talvez Rotefri Sabe a mais Ele não vai fazer falta Mas falou de um comandante Alguém está dando ordens Não é o fim disso Que saco! Está vivo Eles pretendiam matar a Kenneth A morte achou eles antes Invejo eles Bom Não tinha saída Parece que esses soldados Só entendem a morte E tem mais O capitão recebia ordens Achei essa insígnia nele Reconhece ela? Sim Sim Isso é ruim É do forte de Bubastes ao leste Comandado por outro maláquia Que se acha intocável Renut tinha razão As pessoas vão continuar sofrendo se não agirmos Bayek Me desculpe, mas precisamos de ajuda Vou ajudar Vou ajudar Mas tenho que fazer algo antes Voltarei em breve Eu juro Xadja Minha Lotus Ninguém mais vai sofrer como você Eu juro Adeus Minha peixinha Nade livre pra sempre É isso aí galera Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Valeu